A endoscopia é um exame em que é introduzido um aparelho, ela começa pela boca. A imagem é eletronicamente conduzida para o monitor. Então hoje em dia é muito confortável, você faz o exame, mas você está vendo o que tem lá dentro. E ao mesmo tempo dá para colher material para o exame. Pode sentar, seu Nelson. O senhor vai fazer uma endoscopia, né? Sim. Faz por qual motivo? Tenho hernia de hiato, então faço acompanhamento. Ok. Esse jejum do senhor desde as seis e meia da manhã, de água também? De água também. Ok. Só vou verificar agora a pressão do senhor, tá bom? Agora eu vou oferecer para o senhor, seu Nelson, o Lufital. Ele ajuda a tirar as bolhas para poder visualizar melhor o estômago. Ele tem um esofagite porque ele tem refluxo gastroesofagiano. Perante a facilidade que se tem de fazer exame, qualquer queixa digestiva é passível de fazer uma endoscopia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Nelson, como vai? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Você sabe como é a endoscopia, né? É uma coisa simples. A gente vai injetar um remedinho, tá certo? E você vai dormir um pouco. Fez-se todo o preparo, a monitorização, porque isso é uma coisa importante, apesar do procedimento ser muito curto. Então, vamos começar. Seu Nelson, pode. A endoscopia permite a observação de uma lesão, mas permite também a colheita de material. De tal modo que nós, vendo uma lesão por endoscopia, de uma maneira geral, nós colhemos material para confirmação da hipótese que está sendo formulada para explicar o que é a lesão. Então, nós vimos um pequeno pólipo e então nós estamos fazendo a biópsia. E ele tem uma área do esôfago que precisa ser controlada. Então, é por isso que a gente faz biópsia. Cada vez que ele vem, a gente faz biópsia. Mas ele não tinha mais do que isso, o estômago dele, fora os pólipos, estômago bom. A gente examinou o duodeno até uma certa porção, né? Fez um exame completo do que se chama endoscopia digestiva alta. E aí, como é que foi? Foi bem, dormi bem. Não sentiu nada. Não. Eu fiz até umas biópsias, não sentiu nada, né? Nada. Saiu daqui, comeu o lanchezinho lá, hoje à noite, normal. Tudo bem? A boca está seca um pouco. Ah, é, mas já vai mudar. Tchau. Tchau. Por que que conseguem diagnosticar mais e em fases mais precoces? Por causa do ultrassom de tireoide, que é um exame que se faz hoje e não se fazia no passado. E hoje é rotina. Tchau. 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 Tchau.